Fala galera do meu canal, hoje galera aqui fala o Victor David do canal Victor Clash Que bosta, galera e hoje é mais um vídeo, e galera eu não queria falar mais Galera eu perdi minha outra conta sabe o canal Victor Santos, então foi beledel, tinha 118 inscritos E agora eu tô gravando aqui no meu outro canal, e vamos jogar um Free Fire galera, vamos lá Não sei se eu quero que eu vou encontrar um normal, um normal então Deixa eu ver isso aqui Um abraço que é um Free Fire Aí galera meu nome é o meu canal Victor Clash agora e aí, sim eu jogo Clash do Royale, mas Clash do Royale eu não jogo Talvez eu não grave, talvez eu não grave vídeo 1 contra 1 de Clash do Royale, só em dupla Talvez Vamos lá, vou colocar o paradão Tá, tá muscando, toma Você vai morrer Só o início do jogo e já tá 2 minutos de vídeo, vamo lá, vamo lá, olha só, olha aí, olha só, bonito, ó, ó, olha só, olha aí, olha só, bacana Deixa eu ver, deixa eu ver, acho que eu vou ver um lugar onde pula, pula aqui, pula aqui, não tô com muita vontade de pular no hangar galera, porque pula muita gente ali Parece que é um hangar, é um hangar, é um hangar mesmo, não tô com muita pular no hangar, desmarca e vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Estão caindo em uma dessas casas aqui Eu não sei se estão ouvindo a minha voz direito, mas tá, fazer o que? Vocês não estão ouvindo, né? Aqui eu não tenho microfone bom, eu não sou bom, eu não gravo bem Pra quem sabia que eu não gravo bem No meu outro canal Vocês vão saber que a voz minha Era muito baixa E aqui eu acho que vai ser a mesma coisa Caiu Essa casa Eu tô vendo coisas Talvez eu baixe aqui o aplicativo de live Nenhuma arma, sério Cada frouxo Colocar esse aqui em outro lugar Bota aqui Olha que meio difícil Mais uma arma? Mais alguma É que eu tava bem em cima No botão de mira o negócio Não uso muito mais as vezes Vai fazer o que, né? Vamos ver aqui em cima Colete O meu chão já tá cheio Qual que é as aqui? Opa O meu chão Cheio nível 2 Desci Corre mais rápido Ah Filho da Deixa eu Corre Acho que eu morri Cagada Cagada Matei o cara ainda, mano Cagada Ah, nem vou pegar o arma dele Deixa eu pedir a manição Não tem não Deixa eu achar cogumelo Corre, é mais Os caras estão me perseguindo Mesmo Vou por aqui, então Os caras estão me perseguindo, mano Tô louco Que raio dos caras Não tem manição aqui, não, mano? Pra mim vai dar rapidão Ah, é mais um Meu Deus Ei, dois contra um, bicho Não 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 pode correr, não Nossa Que vacilo Dois não, cara Dois não Que vacilo, mano Dois Vacilo demais, cara Ah, achei É lá Ah, vagabou Oh, de novo De novo, bicho Ele tem Ele tá aparecendo lá embaixo Olha a ponta Filho da mãe, cara Filho da mãe, cara Matei Matei Tem que deixar a munição Esses palastinhos Opa Eu nem vi Opa Minição Meio de boss Kit Kit Ele tem dois Opa Ele tem mais que dois Essa da mãe Olha que safado Peguei Peguei Tendo que precisava Ai, ai Opa Cara, é lasma Lasma, pô Cabei de jogar Mas sei jogar granada Não sei o que Saiu Daí Daí, né O drone Cadê o doido Nem vi Só comecei a tirar Só Vagabundo Oh, oh, oh Dois não Dois não Dois não Tá Vou embora Cadê o outro, bicho Oh, oh Dois não Cadê o outro Safado Olha que um doido Cara, mano Dois não Três contra eu Oh Não é só eu Que tô na partida Não, seus bosta Que isso É um monte Contra mim Olha Um monte Contra eu, bicho Você é louco Não sabe me batalhar Sozinho Contra vocês Caralho Gente chata Troca essa arma Nossa, bem na hora Que eu tô aqui E na hora E na hora que eu trocar O cara Começou a atirar Ah Filha da mãe Achei ele Nossa O que Nossa, galera Do céu Tem muita gente Aqui Tô sozinho Nessa loja Cadê o cara, mano? Aí, dois Dá a volta Dá a volta Se eu não Dá a volta Se eu não Coelho do céu Coelho do céu Um monte Contra eu Pô Não só tomou assim, não Coelho do céu Você é louco Que isso Mano Que raiva Contra muita gente Contra eu Sozinho É Na maioria Contra eu Pô Tem Ai, alado Ih, acabou 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 Minhas balas Tem que nessa Para Vai, vai, vai Ai, meu Muita gente Contra eu Sozinho Bicho Vou entrar aqui Dentro Filha da mãe Doido Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Não deu novo Não deu novo Oh, moleque doido Ok, pera Tô gravando aqui Pera que já vou já Tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Fecha a porta Fecha a porta Galera Minha mãe atrapalhou Aqui Não, vou aproveitar Então Eu tirando ali Ih, morreu pro outro Eu já vou, pera Não Caramba Tem que ser rápido Tem que montar os caras rápido Senão, tô muito ferrado É tudo melo Acho que era melo Poxa 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 Dá aí, são mais dois Tem que ser rápido, cara Tá Mano, só tem eu e mais um Tenho que ganhar essas granhas Recupera o vidro primeiro Vamos precisar de mais um não Achei Dele Por aqui Achei Ganhei Uh Então Então, galera Espero que tenham gostado do vídeo Aqui no meu canal Muito obrigado por ter assistido Então, falhou